A ambientação, na verdade, é o seguinte, saúde é um grande desafio para mim, primeiro por eu não ser um profissional da saúde, mas é aquilo que o prefeito disse, ele quer mais alguém na área de gestão, então eu vou ter que me assessorar de algumas pessoas, como é que fala, que sejam profissionais da saúde e tal, para me ajudar, mas vou tentar trabalhar mais na parte de gestão mesmo da saúde. Já tem uma equipe lá montada, vou trabalhando com essa equipe, tem até algumas pessoas que estão lá, que são pessoas que eu conheço, que já tenho relacionamento há um bom tempo, e que eu falei, a melhor coisa é eu pegar, porque eles já tem o histórico, isso ajuda bastante, então já sabem onde está mais problemático e tudo mais. Agora, é uma situação muito difícil, porque volta e meia tem atrasos de pagamentos lá dos servidores, de profissionais terceirizados, que uma vez ou outra acaba atrasando. Diariamente a gente fica, às vezes, naqueles stress de eu ficar recebendo mensagens, eu tenho até um grupo de WhatsApp lá que nós criamos com os coordenadores, e eles ficam me informando, ainda não chegou nem um médico, agora chegou um, agora tem dois, um foi embora, sabe, então é uma situação de stress direto. E eu faço questão de estar por dentro, porque eu falo assim, uma das piores coisas que tem para o secretário, para o prefeito, é saber as coisas através da imprensa no dia seguinte, né, ou ligar o rádio do carro e ouvir lá alguém falando alguma coisa que você nem ficou sabendo. Nesses primeiros dias, primeiro que eu cheguei lá, tinha assim um volume monstruoso de documentos para despachar, uma coisa absurda de grande, então eu não tenho conseguido ainda sair muito. Para não dizer que eu não fui em lugar nenhum, eu fui até o hospital municipal, onde lá o diretor, o doutor Newton Lobo, me acompanhou, mostrou uma série de coisas e tal lá. Mas eu quero ir visitar todas as unidades, quero acompanhar, quero estar junto, tudo mais para ver, ouvir o que o pessoal tem lá para falar. Horas extras a gente está tentando, até por ordem do prefeito, até pelo nosso problema de nível de comprometimento, a gente está cortando as horas extras, mas são coisas que, por exemplo, é uma situação que a gente pegou que é muito complicada. Porque eu falo assim, quando o Mar assumiu a prefeitura, a prefeitura americana tinha um problema financeiro terrível, terrível, inacreditável. E para piorar, veio uma crise nacional, que daí caiu, além de tudo, a arrecadação, eu quero um projeto muito bom no sentido de medicina preventiva. Eu acho que se a gente não investir em medicina preventiva, a medicina curativa, ela é muito cara. Eu acho que o programa Saúde da Família é, isso é medicina preventiva e curativa, porque são as duas coisas ao mesmo tempo. Os agentes comunitários de saúde são pessoas que vão ver em loco quais são os problemas, que aquele paciente está passando dentro da família, dentro da casa onde ele mora. Você recebe uma verba do governo federal para cada equipe que você monta. Então não é um negócio que vai encarecer, que vai pesar para a administração nem nada. Então vamos investir mais nisso.